E aí, galerinha? Eu sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda, sou da Cidade Americana e Estado de São Paulo e eu vim mostrar pra vocês o presente da anfitriã da vitrine 12, né? Esse aqui eu recebi ele já como antecipado e aí a próxima vitrine ele vai poder comprar toda semana conforme a venda, né? E Gisele, como compra, como consegue, como pega esse kit em cima de venda, galera? Então, olha só, é o seguinte, tá? Então, olha só, ele é dividido em partes, tá? Ou você compra ele inteiro, metade ou uma partezinha. E como ele é composto, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, são duas tigelinhas, tá? São duas de 350 ml, tá? Então, são duas de policarbonato de 350 ml, são duas, tá? São duas que vêm de 1.1 litro, são... é uma, né? De 3.5 litros, deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo, 3.5 litros e eu tenho uma unidade de 6 litros, tá? Gente, olha que peça. Por dentro parece um vidro. Imagina, olha isso. Servindo dia a dia pra sua família, né? Pra sua visita, enfim, gente. Eu sempre falo que pra servir pra sua família. Tem muita gente que não sei de vocês. Se vocês forem assim, repensem. Guardem as melhores praterias, as melhores louças, as melhores peças, né? Os melhores talheres, os melhores copos pra quando vem visita, né? Aquela visita que vem na sua casa, fica um tempo, vai embora. Não que você não goste da visita, né? Você quer agradar, com certeza. Mas quem que você tem que mais tratar bem, né? Assim, servir bem? É sua família. Então, coloca a sua peça bonita, a sua prataria bonita, seu copo bonito. Sirva a mesa pra sua família, como se a sua família fosse aquela visita, né? Aquela pessoa ilustre na sua casa. Porque, sério, gente, é muito mais gostoso a gente comer aquela mesa gostosa, aquela mesa bem montadinha, né? O capricho, o zelo no dia a dia, né? Às vezes vai fazer um almocinho simples, mas coloca aquela toalhinha na mesa, põe um pratinho, põe os talherzinhos lá na mesa, às vezes põe a comida já nos potinhos, que você vai já guardar o restinho. Por que não, né? É uma super dica aí da gente. E vem também, galera, vem as tacinhas. Então, vem quatro tacinhas de cristal, tá? É a tacinha cristal, que eles falam, não é de cristal, é policarbonato. Três tacinhas cristal, elas são de 250 ml. E, gente, essas tacinhas, olha que coisinha malinda! Sabe o que eu acho legal dessas tacinhas? Que elas são empilháveis, então, um pouco, você compra mais que quatro. Você coloca no cantinho do armário e acabou, né? Não tem aquela coisa do vidro, né? Que tem que tomar cuidado, que pode quebrar, né? E ela, maravilha! E, Gi, e aí? Como eu consigo comprar? Se quiser comprar comigo, vendo o kit inteiro, 19, 9, 3, 7, 8, 8, 5, 4, fale com a Gi, tá? Se você é um consultor, que você tá ainda sem entender como que funciona, deixa de funcionar, né? Então, por R$629,00 em vendas, você pode comprar o nível 1. O que que é esse nível 1? Esse nível 1 vem uma tigelinha de 350 ml. Olha só! Esse aqui é o nível 1, galera. Essas três peças. Vocês têm noção do que são essas três peças? Essas três peças aqui, você pode comprar com uma venda de R$629,00. Quanto que você vai pagar? É 51 quebrado. Valor de venda, R$300,00 e pouco, tá? E, Gi, tem muito consultor que manda assim pra mim no comentário. Como você fica falando o valor? Gente, tá aí, em qualquer lugar. Se a pessoa colocar, vai falar o valor. Se a pessoa quiser ser um consultor, é só ligar lá pra perguntar, e aí, o que que eu ganho? Eles vão falar. Então, não adianta querer ficar respondendo informação. Eu não vou vender por R$50,00 essas peças. Eu vou comprar por R$50,00, mas vou vender no valor correto. E os clientes que compram comigo já sabem disso, né? Então, nível 1 é R$50,00 quebradinho, me lembro de cabeça. Olha, cabeça da Gi, tem que gravar esses valores. A venda de R$875,00, você, consultor, pode comprar, olha só. Aí vem mais uma e mais uma. Ou seja, duas de R$350,00 ml, duas de 1.1 litro e uma de R$3,005,00. Ou seja, vem todas essas peças aqui e você paga R$70,00 quebrado. Eita, esses quebrados, eu sempre me enrosco. Mas é como a venda de R$875,00 tem esses quebrados. Mesma história, né? Não vou vender no valor que eu vou pagar. Se eu tive o direito, foi porque eu vendi. E se eu vendi, eu posso comprar. E se eu posso comprar, eu vou revender, né? Como vai ganhar isso aqui com a Gi? Se fizer uma reunião. Você que é aqui da cidade americana de Santa Bárbara, quer marcar uma reunião. Se eu fizer essa venda, eu vou te presentear. Porque essa é a intenção do presente da anfitriã. presentear a anfitriã que faz a venda, né? Então, assim, vamos pôr aí, ó. Dona Sônia tá aqui me ajudando. Dona Sônia resolveu marcar uma reunião lá na casa dela. Chamou as amigas, chamou a família. E lá a gente vendeu R$1.160,00 em peças da vitrine. Ô, que venda boa, hein, Dona Sônia? A Dona Sônia... É chique, ela... Quem não conhece, Dona Sônia é minha sogra, tá aqui me ajudando. E aí, ela vai ganhar da Gi, né? Ou qualquer outra pessoa que fizer essa venda, né? Em reunião. Por que a venda em reunião? Porque se ela vendeu... Se a gente vendeu nessa reunião R$1.160,00 em peças, vocês concordam comigo que teve gente lá nova no pedaço? Que vai se tornar provavelmente cliente da Gi? Porque a Gi vai ter feito a venda lá e aí ter pego o nome da pessoa, o número da pessoa, né? Aí eu vou continuar vendendo pra essas pessoas. Então, por isso a gente presenteia. Não é uma pessoa vir aqui e falar assim, ah, vou comprar R$1.200,00 e me dá o kit. Eu só vou perder a minha comissão. Quando eu faço isso nas minhas ações entre amigas, quando eu faço isso no meu consórcio, quando eu faço isso nos sorteios, alguma coisa extra que eu falo, são coisas diferentes. Agora, no dia a Gi, o que é o presente da anfitriã? É isso, tá? Então, não adianta você ficar falando, ai, se eu comprar tanto. Não, gente, porque a reunião em si traz clientes novos pra quem? Pra consultora. Por isso é vantajoso fazer, né? Então, fez uma reunião de R$1.160,00, aí vem todas essas peças que eu já falei, duas de R$350,00, duas de R$1.1,00, uma de R$3.5,00, vem a de 6 litros, maravilhosa, e vem mais 4 tacinhas de R$450,00, tá bom? R$450,00? Não, R$250,00, 4 tacinhas de R$250,00, você vai pagar os 100 e uns quebradinhos, R$105,00, R$106,00, me lembro de cabeça, tem que guardar esses números, coisa feia, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se você aí, que tá assistindo, não for um consultor, e tá aí pensando, nossa, ela paga tanto e vende a tanto, esse kit aqui vale mais R$700,00, tá? Valores das peças, e aí, a consultora, se ela quiser vender de R$700,00, ela tem o direito, se ela quiser vender de R$600,00, ela tem o direito, tá? Se ela quiser dar desconto, se ela não quiser dar desconto, ela tem o direito, porque ela conquistou, tá? E se você aí quiser pagar mais barato, o que você tem que fazer? Vender. É isso aí, ó. Levanta a bundinha da cadeira, bora trabalhar, bora ralar, bora vender pra comprar mais barato. Belezinha? E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, e espero que as clientes não fiquem bravas comigo. Acho que eu falei isso. Mas é verdade, gente, tem muita gente que deixa, às vezes, no comentário, às vezes, as pessoas chamam no particular. Olha, a cada coisa que a gente ouve, que às vezes a gente tem que dar aquela sacudida, né, pra ver se é opa, ou não é assim, né? Tá bom? Então é isso, ó. Beijinhos da Gia, até o próximo vídeo, tchau, tchau!